Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Na série de matérias com os prefeitos da região, aí pela comemoração dos 14 anos do jornal Bom Dia. Hoje aqui conosco na TV Bom Dia, o prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Serão. Mário Serão, que é do PTB, está em seu segundo mandato, oito anos quase à frente da cidade. Aliás, Ipiranga do Sul, que é um município que tem os melhores índices socioeconômicos aqui do Alto Uruguai. Mário, seja bem-vindo mais uma vez aqui na TV Bom Dia. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, a toda a família TV Bom Dia, pela oportunidade de poder estar aqui e divulgando ainda mais um município próspero de famílias trabalhadoras e que tem um grande potencial econômico, não só na região, mas no nosso estado, que é a Ipiranga do Sul. Isso que não tem asfalto, que se tivesse asfalto seria bem melhor, não é, Mário? Para acesso ao nosso central, ao nosso sede, ao nosso município, temos sim, a RS-475 e a partir da BR-469. Claro que agora estamos aí bem próximos... Isso foi uma provocação boa, do bom sentido. A realização de um grande sonho, ainda duvidados por muitos, ainda angustiante para nós, principalmente a mim também, pelo tempo que estamos aí batalhando por isso, mas soubemos que caiu todo o relacionamento no comentário, tanto da nossa regional, da nossa região, das nossas famílias, mas também das pessoas, nossos entes federados, estaduais e federais, que é possível sim. Então, logo podemos falar mais sobre isso, mas vivemos um grande momento de grande expectativa e que eu tenho certeza que, se nós continuarmos juntos, Rodrigo, inclusive, com a parte de imprensa, de jornalismo aqui hoje, identificado por vocês, pelo jornal Bom Dia, nós conseguiremos alcançar esse objetivo e dar a condição para nossas famílias, para nós, enquanto estamos aqui, para nossos filhos e as gerações que virão numa qualidade bem mais quantitativa, de qualidade, para se desenvolver aqui no nosso município. Tu sabes que estão falando da tradução brasileira, talvez o pessoal é mais cético, porque já tivemos muitas promessas. E talvez essa obra, ela é fundamental, saiu para quem, Mário? Para nós, outro Uruguai, recuperar a autoestima. Porque hoje, eu conversava com alguns políticos, até na sexta-feira passada, teve aquele seminário, aquele congresso, teve pessoas importantes, Anamélia, Rigoto, aqui em Erechim, onde a gente não pode achar que as porteiras do Rio Grande acabem o Passo Fundo. Entende? Então, eu acho que essa obra é emblemática para esse sentido. Também é uma consideração importante a sua. Eu acho que nós, gaúchos, que somos já com referência de desenvolver, não apenas o Rio Grande do Sul, mas muitos outros estados, soubemos aonde tem gaúcho, tem desenvolvimento. E o nosso Brasil é muito grande. E nos quatro cantos desse Brasil, soubemos da importância das pessoas que estão lá, que estão lutando e acreditam. E aí fica aquela marca. Por isso que eu digo que a autoestima vai melhorar. Porque se nós temos ela que atravessa o Brasil inteiro, aqui do Rio Grande do Sul até o Pará, são oito estados, o que houve, o que tem que o Rio Grande do Sul, que tem essa notoriedade, esse reconhecimento pelo empreendedorismo, pela bravura de acreditar... Consegue fora e não consegue no seu solo. E que nós estamos sem. Então, acho que é isso que eu também coloco muito aos nossos colegas de trabalho, que está nos faltando alguma coisa. Até para nós fazer... Ana Amélia, desculpa interromper, Mário, mas a Ana Amélia dizia que nós temos que se espelhar no Nordeste. Porque lá nós temos figurões da política. Não vou citar os nomes aqui, que a maioria de que está presa não estão. Mas os figurões da política hoje estão no Nordeste. Mas depois que passa a eleição, não importa se são inimigos políticos, eles se unem para conseguir. Até eu falava num comentário recentemente aqui na TV Bom Dia, que só a obra de transposição do Rio São Francisco, acho que é mais que todos os investimentos que vieram nos últimos anos aqui, para toda a região sul, nem falam Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia. Então eles se unem. E essa gredalização que tem no Rio Grande do Sul, de ser dividido em tudo, acaba nos emperrando o crescimento, Mário. Eu não tenho dúvida disso. Parece que as eleições nunca acabam aqui. Sempre melhor é o próximo governador. Nunca está no momento atual. Ah, o próximo vai ser melhor. E estamos assim, indo e indo, ainda não repete o governador. As políticas, as pessoas acabam atrasando, quando um que entra põe o seu ritmo, nós não temos recurso, não temos dinheiro. E eu acho que isso também pesa no nosso dia a dia político da região, não ter o seu representante em Brasília. Tu vai lá, tu fala com um. Aí vai o prefeito lá de Campinas, fala com outro. E assim sucessivamente, entende, Mário? Então não consegue ter uma referência para bater na porta, chutar com o pé, eu diria assim, né? O nosso representante se vira, criamos investimentos. Seria diferente. Nós não temos. Conforme vai trocando os governos, nós temos a necessidade de ver quem dá mal, se enquadra melhor para falar com esse ministro, com esse deputado. Olha como que é as coisas. Isso é ruim. Aí você troca os governos, mas tudo zero. Começa uma luta novamente. Então nós temos um desafio grande. Eu acho que quem sabe nós ter futuramente os nossos representantes. Eu acho que é uma questão cultural. Acho que você vem falando muito sobre isso e buscando qualificar ou achar como que nós podemos. Até porque eu também tenho uma visão próxima ao que você falou e nós soubemos que a nossa região também. Nós estamos vendo discursos, não só nossos aqui, mas das pessoas que nos representam, de que realmente a nossa região está muito desassistida. nós não estamos conseguindo nem recursos em projetos grandes que venham expressar que é possível investir e se desenvolver aqui na nossa região. Então esses dados, essa visão, essas colocações, elas vão começando a criar uma nova metodologia para que nós conseguimos fortalecer uns aos outros. Eu acho que um grande marco, eu já falei em outro programa aqui também, é que nós estamos agora atuando, inclusive, com duas regiões juntas, Ampla, Amal, 51 municípios. Achamos um caminho que é a tão sonhada BR-153 que nós poderíamos já ter conclamado a todos os gaúchos, porque essa onda é gaúcha brasileira. Ela é BR, é brasileira e que nos traz o Rio Grande do Sul mais perto. E nós precisamos disso. Então já estamos avançando, já estamos falando com pessoas que representam outra região e que parecia que estava difícil de nos aproximarmos, mas viram que nós temos uma condição de acolher e de promover com que nossas forças sejam percebidas pelos nossos órgãos, pela nossa gestão pública. A democracia nos dá essa condição. Muitos recursos estão dentro dos cofres públicos e a partir de uma decisão... Sem pressão, não vem. Nós soubemos que existe uma legislação e eu sempre digo, a legislação existe a partir da decisão de algum profissional, de algum ente federado, de algum ente estadual. Então nós precisamos dar essa notoriedade. Se nós trabalhamos, se nós nos desenvolvemos, se nós... Com todas as dificuldades, 11 municípios de 32 sem asfalto... É um terço, nós não temos asfalto. Hoje é uma dificuldade muito grande. E nós conseguimos sobreviver e demonstrar a importância que temos. Imagina se tivesse. Temos que agora avançar, aproveitar o momento que está diagnosticado isso. Os comentários são quase unânimes dessa condição. E eu acho que aí nós começamos a fazer um caminho novo em condições melhores. Mário, nós temos que estar quase trabalhando. Viu que o Passajal, 10 minutos? Fala um pouquinho desses oito anos que você tem em frente a Ipiranga do Sul, que você tem a destacar nesse período, além da usina de asfalto quente. Eu acho que em Ipiranga do Sul, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito contente. Eu levanto de manhã com a condição de que parece que estou conseguindo cumprir o meu dever. É difícil falar da minha maneira de ver, porque eu quero a população acreditando nisso. Mas eu sei que tivemos desafios como o pior dos últimos quase 100 anos, na economia, na questão política, na parte social, e fomos desafiados. Eu tive um município que, quando eu entrei, ele estava diferente do que nós imaginávamos. Eu tive vários problemas, como falta de material para cascalhamento, falta de material para britar, que era já uma tradição, uma força do nosso município ter, principalmente as estradas. Soubemos que 85% de toda a nossa economia gira no setor primário. Então, nós soubemos da nossa obrigação também. Tinha uma deficiência no parque de máquinas. Nós tínhamos uma saúde resumida ainda, tanto no espaço físico como no atendimento de profissionais pela carga horária. Nós tínhamos uma educação centralizada, nós ampliamos. Então, nesses sete anos que quase estamos chegando, eu faço um resumo breve. Eu, hoje, me sinto realizado dentro dessas circunstâncias, porque eu, junto com o vice-prefeito Marco Antônio Sanna, que, em nome dele, eu já faço... Os dois mandatos ao mesmo contigo? Os dois, somos os dois, um grande parceiro, um grande líder, uma pessoa que fortalece pela experiência, pela credibilidade que ele tem junto à sociedade. Em nome dele, daí sim, eu valorizo todos os secretários, funcionários públicos e as nossas famílias de Ipiranga do Sul. Mas eu, na minha e na nossa vontade, sempre pensamos assim, bom, primeiro, quem tem que ser a referência, junto com as famílias, que já são referentes, é fantástico a unanimidade familiar que nós temos. É o setor público. Eu sempre acredito que, quando uma família saiu do seu território próprio, ela tem um relacionamento muito grande com o setor público. E nós precisamos ser referência, ser exemplo. Tanto na questão ética, de seriedade, isso é uma obrigação, não precisa nem divulgar, eu acho que a obrigação não é divulgar, a obrigação é sentir ela. E quanto a de você ter a forma de desenvolvimento. Tanto é que, hoje eu posso te dizer que nós já atingimos as 50, entre equipamentos, veículos, máquinas, ônibus, caminhões, novos, com maquinários que são imprescindíveis dentro de uma gestão pública para fazer esse trabalho, para levar atendimento, não só às rodovias, mas também as necessidades do empreendedorismo das nossas famílias urbanas e rurais. Todas elas têm o direito de acreditar nos seus sonhos e a primeira que tem que estar lá para tentar auxiliar é o setor público. Saúde, hoje nós temos três profissionais médicos, nós temos dois estabelecimentos para sair um pouco daquele aglomerado, tanto as partes da saúde coletiva e familiar, mas como das especialidades, preventiva. A educação nós ampliamos, tanto a educação infantil, mas como hoje nós podemos, através do EJA, da educação, jovens e adultos, nós já estamos ampliando, o ano que vem provavelmente teremos até o ensino médio, dando oportunidade para pessoas que sabem que é possível, que dá tempo, que dá para fazer essa renovação. Temos todas as nossas, nosso financeiro em dia, na maior crise estabelecida em todos os tempos. Não insiste em não terminar, não é? Exatamente. Travessia longa é essa? Todas elas aprovadas, a obrigação, dever nosso. Eu acho que o Tribunal de Contas, que parecia ser um terror da nossa cidade, eu vejo que eu fico fantástico quando ele chega lá e nos acolhe, e nos avalia. O Zé também serve como um conselheiro do Tribunal de Contas, de ajudar os municípios. Exatamente. O nosso tempo já se esgotou, já passou quase 15 minutos, você ganhou 50% a mais ainda. Eu sei que você não gosta de falar, mas vou ter que te interromper um pouquinho e te agradecer a tua presença aqui na TV Bom Dia. Obrigado. Eu acho que Piranga do Sul tem muito a fazer, soubemos da limitação, tanto como ser humano, como o município, mas nós temos potencial aí para avançar muito mais. Estamos aí criando o bairro industrial, estamos com esse projeto da Transvasiliana, que nos dá uma condição bem mais favorável, e tenho certeza que a vontade minha é tão grande, que Deus ajude que nós, juntos, com toda a população piranguense, podemos fazer ainda mais. Obrigado, Mário Seron, prefeito do Piranga do Sul, e essa é mais uma matéria especial dentro da série de entrevistas dos 14 anos do jornal Bom Dia, com 40 municípios de abrangência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti